Meu Deus do céu, o que você tá fazendo aqui que você já desperdiçou tudo desse tijolo aqui? Tô tentando partir no meio, mas olha quanto tijolo que eu perdi tentando fazer isso daqui. Você tá tentando cortar o tijolo no meio? É. Com uma chave de fenda e com uma colher? Sim. Com uma colher de cozinha, quem ensinou isso pra você? Ué, o pedreiro. Pedreiro? Falou que é desse jeito que corta? Sim. Você tá precisando fazer esse corte aqui de tijolo, ó? Isso, esse mesmo. Eu vou ensinar pra você como cortar um tijolo no meio hoje, desse jeito, ó. Certinho, sem trincar, sem ficar desperdiçando. E não é desse jeito que corta, viu? Ai, também sim. Ó, você vai precisar aqui de um pedaço de cano de PVC pra você conseguir cortar. É, um pedaço. Isso, um pedacinho só de cano de PVC. Não, 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 esquece. Vamos passar pro pessoal aqui, você tá desperdiçando mais tijolo ainda, Zay. Solta isso aí, vamos lá passar pro pessoal como corta, vamos. Agora você me ensina como que faz pra cortar um tijolo no meio com cano de PVC. Pessoal, você vai precisar aqui de um pedaço aqui, ó, de tubo de PVC de 32 milímetros. Certo. Próximo passo, você vai ter que cortar esse tubo no meio. Aqui a gente vai utilizar uma serrinha pra cortar. Tem que fazer um corte bem aqui e dividir ele no meio. A gente vai fazer com a serrinha e já volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, ó, tem que ficar desse jeito depois que você cortou, ó, veja aqui, ó, dessa maneira. Agora a gente vai mostrar pra vocês como que você vai cortar o tijolo com esses dois pedacinhos aqui de cano PVC. Pessoal, ó, você vai pegar aqui os dois pedacinhos de cano que você cortou. Você vai colocar aqui, ó, vai ter que deixar um espacinho. Uma cavinha aqui de um para o outro. Aí você pega o tijolo, veja que o nosso tijolo não tá cortado, ó, não tem nenhum corte. Você coloca ele bem no meio, centralizado, ó. Aí você pega a enxada e coloca ela bem aqui, ó, no meio. Centralizado, pessoal. Senão não vai dar certo. Aí você pega o martelo e bate em cima. Olha aí pra vocês verem, ó. Olha como o corte fica perfeito, pessoal. Vamos fazer de novo aqui pra você ver que dá certo, ó. Pegou, colocou aqui, colocou o tijolo em cima. Certinho. Colocou a enxada. E bateu. Olha isso. Olha como é que fica esse corte. Desse jeito que corta um tijolo. Olha mais um pra vocês verem. Nossa, que legal. Colocou. Pegou aqui, ó. E bateu, ó. Olha isso, pessoal. Pode fazer na sua casa, aí na sua obra aí, que eu tenho certeza que vai dar super certo. Apenas dois pedacinhos de cano PVC e uma enxada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.